Música Olá para todos vocês que acompanham o Dia Online, acontece do dia 13 ao dia 15 de setembro o Congresso Internacional de Bombeiros e Emergências, o CIVI 2017 e você confere a seguir mais detalhes dessa programação. Música E esse ano são mais de 80 palestras e workshops e para saber mais detalhes nós vamos entrevistar agora o Coordenador-Geral do Congresso, o Coronel Matheus. Bom dia, Coronel, tudo bom? Bom dia, a satisfação de estar falando com vocês sobre o nosso evento. É um evento que busca conhecimento, busca integração entre os bombeiros, entre os profissionais que lidam na parte de emergência, profissionais como enfermeiros, médicos, profissionais da área de engenharia também. Então está sendo bem interessante e estamos aí em desenvolvimento e acreditamos que estamos com um saldo muito positivo das nossas ações. É um evento onde a cada momento, a cada dois anos nós estamos realizando e neste ano a gente está com mais, está com a participação de mais de 17 países, representações de bombeiros, delegações, palestrantes. Então tudo isso busca o que? O aprimoramento, a busca de novas tecnologias, novas inovações, equipamentos, viaturas, integração entre os bombeiros. Então tudo isso somado com a sociedade, com os engenheiros, com os profissionais que lidam com emergências, profissionais da área médica, a Secretaria da Saúde conosco. Então é muito importante esse envolvimento onde o que nós queremos é melhorar as ações em prol da nossa sociedade. E esse congresso internacional, qual que você acredita ser a importância dele para o nosso estado? O nosso estado nós estamos aí buscando sermos uma instituição que seja referência no nosso país. Esse evento ele tem proporcionado não só a atratividade dos corpos de bombeiros vindo para o nosso estado, mas também impulsionando até mesmo o nosso poder de compra, a oportunidade de estarmos conhecendo novos equipamentos, com tudo isso. Nós só temos essa oportunidade em uns eventos como esse. As empresas estão aqui mostrando seus produtos, muitas coisas estão acontecendo, muitas aquisições futuras vão surgir dessas ações, conhecendo os equipamentos. Nós sabemos que hoje no Brasil essa é a maior feira de bombeiros. Então tudo isso nós queremos é o quê? É que aqui seja um polo de desenvolvimento, um polo de disseminação de conhecimento, onde todo e qualquer bombeiro, não só do nosso estado, possa estar aqui conhecendo novos equipamentos, novas tecnologias, novos treinamentos, e tudo isso vai resultar no quê? Na melhoria do nosso atendimento à população. Música Música Durante a CIP 2017 estão tendo diversas atividades práticas e workshops. Um deles é esse tanque de treinamento aquático. A gente vai entrevistar o Coronel Queiroz e ele vai explicar um pouquinho sobre como funciona esse treinamento aqui. Esse treinamento é um tanque da Naui, uma certificadora americana, que nós temos representantes no Brasil, através da jornada SUB, eu também sou instrutor Naui. Isso aqui é bastante interessante, que divulga o mergulho no Brasil. Mas no caso específico aqui dessa feira, ele veio complementar, porque é uma feira internacional, de grande vulto, e com certeza ganhou, porque as pessoas podem vir mergulhar. É acompanhado com o instrutor o tempo inteiro, com total segurança. Então, assim, veio a somar com o nosso... Foi um atrativo muito grande. Inclusive, várias pessoas têm que dar o nome, porque a procura é muito grande, não dá para todos mergulharem, mas, assim, a satisfação é enorme, porque o pessoal conhece um pouquinho o mundo que a gente... O mundo subaquático, que a gente faz parte, a gente mergulha em vários lugares. Então, aqui é muito importante para a pessoa ter o primeiro contato, e depois fazer um curso de mergulho, e aonde for viajar, no litoral ou caribe, tem a sua certificação, ele aprende, ele faz o curso com total segurança, aí depois, posteriormente, ele pode mergulhar em qualquer parte do mundo. Então, isso aqui é como se fosse uma introdução ao mundo subaquático. E todo mundo que realiza esse mergulho aqui, como se fosse um batismo, o primeiro mergulho, ele sai muito maravilhado com esse mergulho, e, com certeza, muitos deles já querem fazer o curso de mergulho para praticar nos nossos oceanos. E qual que é o grau de dificuldade aqui? Não, é muito simples, porque nós estamos... É orientado o tempo inteiro por instrutores, né? É totalmente segura, a descida é bem lenta, primeiramente respira fora d'água, depois começa a respirar dentro d'água com o regulador, mas é tudo tranquilo, é bastante seguro. Esse é um tanque de treinamento e de demonstrações da agência chamada Naui, uma agência internacional que treina não somente mergulhadores recreativos, mas também treina algumas entidades, instituições importantes, como a NASA, os mergulhadores de combate da Marinha Americana, tem os padrões de mergulho de segurança pública. Então, ele é utilizado para alguns eventos, no intuito de promover uma experiência para aqueles que nunca tiveram a condição ainda de usar um equipamento escuba, respirar embaixo d'água, como também ele é utilizado para alguns tipos de treinamentos específicos. Ele especialmente foi trazido aqui para a Goiânia, para o Congresso Internacional de Bombeiros e Emergência, ao convite do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros, para ser justamente um dos atrativos da feira. Não apenas no sentido de demonstrar alguns treinamentos, mas, como eu disse, principalmente para promover esse primeiro contato, essa primeira experiência aos leigos, aqueles que nunca tiveram essa oportunidade. Durante a feira, quem tiver interesse pode vir conhecer como é que funciona o mergulho? Pode. Esse tanque aqui, ele tem cerca de 30 mil litros de água, ela é aquecida, está a 30 graus, está também tratada com ozônio e os profissionais são todos treinados internacionalmente pela Naui. Quer dizer, eles são preparados para lidar com todo o aspecto psicológico, técnico, etc. Já que pensar embaixo d'água é um pouquinho diferente de pensar fora d'água. É apenas uma experiência inicial, não se trata de um curso, né? Mas essa experiência chamada Discovery, de uma maneira até rápida, ela é extremamente segura. Consiste, particularmente, em respirar embaixo d'água com uma unidade escuba, com os cilindros nas suas costas, levando o suprimento para que você consiga permanecer mais tempo submerso. E quem tiver interesse em fazer esse curso da Naui, onde que ele pode fazer? A Naui é uma agência que está presente no mundo inteiro. Aqui no Brasil existem escolas Naui, no estado de Goiás, na pousada do Rio Quente, em Brasília, nós temos também em outros estados. Existe um site naui.com.br e ali você clica e tem os instrutores e escolas da Naui espalhados para poder fazer o curso. É uma boa experiência. Você que não veio no CIP, venha, participe, que, prometo, vai ser a melhor experiência da vida de vocês. Gente, vida de jornalista é assim, né? Caiu na água, tem que se molhar. Então, agora vocês vão acompanhar de leve como é que funciona o tanque da parte de dentro, porque eu, Lara Leão, vou ter que mergulhar nele. Então vamos? Lembrando que esse tanque é de iniciação ao mergulho, entendeu? Então, assim, está aberto ao público aqui na CIP 2017. Quem quiser experimentar esse primeiro contato com o mergulho pode vir aqui. Lembrando que eles têm várias escolas no país e é uma federação internacional. Então, se você tem interesse, assiste essa matéria e confira logo mais. Eu entrando nesse tanque. Gente, é uma experiência única, viu? Quem respira fortemente tem que tomar cuidado, porque você aprende a respirar aqui dentro da água. E é muito diferente, porque quando você desce, você sente, tipo, flutuando de verdade. Eu fico imaginando como é que será isso no oceano. Então, é realmente uma iniciação. E se você ficou curioso, pode vir aqui e conferir. Lembrando que a Naui tem altos lugares que ela fornece a essa aula de mergulho, que você pode se tornar um mergulhador profissional e mergulhar em diversos lugares do mundo. Então, é isso aí. Para mais essas e outras notícias, continue acompanhando a gente aqui no Dia Online. Obrigado. 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 Obrigado.